Surpresa, motherfucker! Deixa o louco nesse rabo. Ai, ai, que desista, cara! Lançamentos de Play 4 a partir de R$80,00 e de Xbox One a partir de R$90,00. Link na descrição. Fala, meus putos! Se quiser, manda pra vocês, é o SMZ. Vou voltar agora e contar o vídeo do Blood Fucking Born. Então, meus putos, vamos voltar pro Cois, que o Cois tá com mais possibilidade de morrer, porque o Laurice tá zoeiro. E isso, começa na gatina, eu tô com o meu amiguinho Geraldo e o meu filho Good Nox, que é o bom duas vezes, o Emanuel. Pode falar, amigos. Salve, salve, rapaziada. Bando de gay. Brincadeira, amigo. E esse cachorro aí, tá nervoso? Aqui no seu vídeo tem tudo, né? Tem Hot Violet gritando, tem... É, tem Whitney Houston, tem a pôr toda. Tem até o mansexual, o Emanuel. Mas é broca safada aqui, é miscigenação, amigo. Entretanto, começa na gatina, eu vou dar um pau no cu da galera nervosa. Não tem aniversariado por enquanto. Então, um pau no cu do Alexandre, um pau no cu do Gabriel Moura, um pau no cu do Helena, um pau no cu do... Da Tati Com... Ai, é foda. Tati Comendo é foda. Ele já botou um Dibre aqui, o filho da puta. Um pau no cu do Lucas DS. Tu é muito novo no Dark Souls. Um pau no cu do Valdinei de Amparo, que só joga Assassin's Creed. Rosalva vai te pôr pra fora de casa. Um pau no cu do Paulo Rangel e um recado para ele para de ouvir One Direction. E vai ouvir Slayer, porra. Apera do Vitor... Do Vitor Camboy. Um pau no cu do Gilson. É nóis, amigo. Continue com um bom trabalho. Mensagem do Fernas. Um pau no cu do Maidos. O Andy Kinas é um imundo. Um pau no cu da Duda Barbosa, que não responde mensagem. Um pau no cu do Argel, que adora sangrar pelo ânus. Apera do Jumpe. Do Jumpe. Um pau no cu do Jumpe com força, amigo. Gente boa pra caralho. Tu fez alta ativação pro canal aí. Barotão. Tamo junto, filho. O filho da puta, o Tático Menos, já botou o quê? Um Dib lá, né? O Jacinto botou lá. A mensagem do Jacinto, outra coisa aí. Não sei o quê. Não vou falar pra não rolar o mito. O mito do vídeo. Vocês sempre falam que vocês estão indo por voz, não? Eu tava de voz. Que porra. O quê, amigo? Vocês sempre falam que vocês estão indo por voz, não? A gente tá aqui, viado. Não tá andando. Eu tava distraída. Ai, gente. Para. Menina. Cabulenta. A gente tem que parar de mitar, viado, porque senão a galera vai se sentir ofendida. O vitimismo hoje tá... O vitimismo hoje tá... O vitimismo hoje tá... Uma delícia. Matar essa porra. Vamos ver se mata, né? Porque dessa vez... Deixa eu fazer um teste aqui, velho. Vou dar um... Vou dar um tiro do capeta nele aqui, ó. É, eu tirei 331. Pelo menos isso, né? Deixa eu ver quanto que eu tiro. Deixa eu ver quanto que eu tiro. É, amigo. Pelo menos quando ele já estiver no fim da vida, mete bala, amigo. Tirei 632. Capeta. Ele quase que tomou no cu aqui, filho da puta. Morri. Caralho, ele bateu surfando, amigo. Não deu pra desviar, velho. Eu tava correndo, mesmo assim, ele me seguiu. Ai, ai. Mesmo assim, ele já terminou o bagulho. Começamos bem, começamos bem. Não, começamos muito bem. Domingo, pá. É, o Domingão. Tranquilão. Na hora do Faustão. Faustão tá perdendo a audiência. O Faustão é... O bicho... O bicho fala porra, bicho. Na televisão brasileira, horário dobre, velho. O cara ganha 5 milhões por mês. O bicho fala no porra, bicho. O cara ganha 5 milhões por mês, cara. E aí, amigo. Só pra ele chegar lá e interromper os outros e falar. Que merda, hein? É. O cara vai falar. O cara tá no raciocínio do caralho. Ele interrompe. Filho da puta. Não, ele é escroto, velho. Ele é escroto. Ele é escroto, cara. Ele fala no meio da música. Ele interrompe os outros caras. Ele é um merda. É, velho. Aliás, ele era duro, né? Você queria o quê? Pode tocar o sino aí, velho. Ele não era não, amigo. Ele continua sendo gordo, né? É. Agora tá um gordo melhorado. Gordo é foda, velho. Ele tá um gordo 1.0. Porque o 2.0 já acabou, já. É. Ele deu um downgrade. O único cabalho que ele não vai perder nunca é do cérebro, velho. Brincadeira, velho. Nunca vai perder a cabalho. Quando ele fez aquela cirurgia muito doida lá, quando ele apareceu, quando eu ouvi na TV, eu disse que porra é essa, velho. Chuparam o Faustão. Chuparam o homem, velho. O sino tá tocado, hein, amigos? Ah, agora eu tenho você pra ele. Ué, peraí, peraí. Ué, o que é isso? Você tocou o sino grande de invocação, Geraldo. Aí é foda. Vocês são muito guiados. Vai tomar no cu. Aí é foda, velho. Pô, o máximo do cara ter a barba grande, o cara pode botar um pregador aqui no... No queixo. É moral. Bora, amigo, bora, amigo. Vamos tentar matar esse bicho, velho. Pelo menos a gente... Pelo menos eu tô com... Falei, eu falei. O que é que o Godinock tá fazendo aqui? Eu... Eu tô com nove cinza de medula óssea, velho. Dá pra tirar uns três... Uns três K de dano dele perto aí, na hora do... Sabe quanto que eu tiro cada tiro que eu dou nele? 600, né, amigo? Ele deu a 632, velho. Olha aí, amigo. Já dá pra zoeirar aí. Quando eu tiver... Quando ele tiver doido nas estrelas, a gente bota pra foder, velho. Mete bala, dá um de pistoleiro mesmo. Foda-se. É, mano. Eu quero ver o Lawrence. É. Eu tava jogando ontem com o Manu, ó. O Vitor. É. Aí, cara, a gente foi lá no Lawrence, no MG mais dois, né? Que eu tenho um boneco, no MG mais dois. Falei, ah, vamos lá pra ver qual é, né? Meu amigo, hit kill. Ia ser tão uma mãozada no Manu, hit kill. Ia ser tão uma mãozada no Nimi, hit kill. É, pô. O cara não tem muito o que fazer, não, velho. O cara só tem que chegar lá e levar tromba. Foi que nem no vídeo do cachorro de ontem. Eu descobri a malícia pra matar o cachorro, mas eu não sei quantas fases ele tem, né, velho. Deixa eu tirar essa pose espregador aqui, tá enxendo o saco. Não sei quantas fases ele tem. Mas o bicho é meio doido. A malícia que eu descobri é você ficar na frente, quando ele fosse morder, saia, entrava, batia, vazava, tá ligado? Aí depois, depois de um tempo, ele ia querer avançar, ia pro lado, já era. Ficava nesse... É, mas ele é bem filho da puta. Ele tem mais pra frente, ele começa a pular em você, soltar fogo. Ai, fodeu, amigo. É... Eu matei ele numa dungeon, numa dungeon inferior, mas faz muito tempo, velho. Muito tempo mesmo. Não, aquele na dungeon inferior, nada. O problema aí é que você tem que comer HP. Ele começa a pular, cuspir fogo. Por isso que eu tô te falando, que você vai ter que ter nossa ajuda. Não, amigo, eu sei. Tem que ir. Olha, já estamos aqui na plataforma do elevador, hein. Tem que ter nossa ajuda, porque eu já também já bloqueei lá. E o Emanuel limpando ontem lá. Olha essa pose sua de viado aí. Cadeira, amigo. Levantando a mãozinha, é uma bicha mesmo, velho. Rapaz, mas eu acho que eu tenho que refazer o cálice imaculado, velho. Porque muito tempo que eu não jogo nele, deve ter escolhido o servidor, velho. É. Não, mas imaculado, você começou a refazer a mão, é, porra. Não, viado. Mas como eu tô muito tempo sem jogar nele, ele é escolhido do servidor, a masburra, tá ligado? Sim, mas eu tô falando da masburra. Caralho, ele me pegou de longe, doido. Você não pode compartilhar, você pode jogar. Não, jogar você pode, você não pode... Capeta do céu, ele tá pior do que ontem, da última vez, velho. Caralho, meu irmão. O bicho tá pior do que a porra serena, velho. Caralho, já foi o primeiro jogo. Na moral, o bicho tá doido, velho. O bicho tá doido, meu irmão. É, tá lá, velho. Eu acho que ele ficou... Eu passei o dia inteiro para Armando, eu passei o dia inteiro para Armando, e agora eu vou perder tudo. Não é foda. O pior é que ele deve estar com ciúme, né, velho? Da outra vez, a gente parou de ir nele, ele falou, ah, não, meus caras estão achando que é assim, vem pra cá, fode comigo, e depois vai embora. Não. Agora ninguém vai foder nada, quem vai foder sou eu. Cara, por que que a gente não faz assim? Por que que a gente não vai lá, mata o cão de guarda, mata a midala, que é meio HP, você vai adquirir mais insight, entendeu? Calma, meu irmão. Vamos aqui, vamos aqui que eu tô com um bom pressentimento hoje. Aí, ô Manuel, a gente faz o seguinte, a gente joga hoje, ele fica dois dias farmando, devagarinho, a gente joga dia sim, dois dias não, entendeu? Toquei o sino, toquei o sino. E o pior, esse bicho é tão trástico, até pra farmar, ele pede minha ajuda, esse mundo, esse inútil. Até pra isso, até pra isso, esse meu saco. Puxa, vai tomar no teu corpo, véi. Até pra isso, aí depois chama pro boss, aí bora pro boss, bora, aí levou 50. Faz o MJ, faz o MJ mais do, faz o MJ sozinho aí, faz o MJ sozinho com o MJ, mano, depois me ajuda. Claro, viado, né? Rapaz, eu nunca disse isso, você foi o MJ mais do, porque você é Kido, você é filho da puta. Foi, foi mesmo. É, véi. Na verdade, é o seguinte, cara, eu lembro das palavras do ouvido. Não, o negócio é o seguinte, agora tá chegando o Bloodborne, a DLC, vamos usar o esquema, vamos pro MJ mais. Foi a pior pesquisa que eu fiz. Estamos com o Deno. Uma das maiores merda que eu fiz, foi DLC no Game Mais level 50, e o Dark Souls 1 no Game Mais 7 level 50, vai tomar no cu. Ainda não matou o 4Kings, não foi? Não, o 4Kings, daqui o 4Kings morre, vai lançar o Dark Souls 4. Não, o 4Kings, você não vai matar, né, Vitor? Mata não, mata não, mata não, mata não. 4Kings, mais 7, você não mata não. Kade, bota, toca o sinéio, e viado, toca o sinéio, e viado. Já toquei já. Rapaz, eu acho que vou ter que chamar o PD, véi, pra matar o, substituir o Bruno ou o Jorge pelo PD, porque o PD é o único cara da faculdade até que eu conheço que tem essa capacidade, véi, ele é um japonês, só. Mas é que é que ele mata o PD, pra segurar o PD, fica olhando ele matando o, o, o boy, É, pode ser, né? É uma boa, uma boa alternativa. Mas esse PD é doido também? Ah, tu não conhece o PD não, véi, o PD é o cara que só bebe cachaça e joga videogame, véi. É, só faz isso. Ele é o cara mais rico do universo, o desempregado mais rico que eu conheço, pô. O cara não trabalha, o cara faz churrasco todo dia, bebe todo dia, tem o videogame do ano, computador, PC gamer, eu digo, troca de videogame quando quer, eu digo, tá com a pô, PD, me ensina esse mistério aí. Ele tem um pet 4, ele tem um PC gamer, é desempregado. É, churrasco todo dia, o bicho é foda. Você tá lá embaixo, cara, não tem jeito, tá ali embaixo. É constituição, pô. Pô, quem é que vai comer pô de gordo, véi? Tem gente que gosta, mim? Cada um, cada um com a sua, cada um com a sua história, né? Não tem suspeitíssimo. Ô, 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 que porra é essa aí? Eu vou entrar no seu mundo? Pô, deu um bubio aqui, parece que eu tô todo rosa, eu entro no seu mundo. Não, o que que é isso, cara? Eu entrei em outro mundo, o que que é isso, cara? Ó, aqui. Ó, que porra é essa? O que foi, amigo? Eu entrei no outro mundo aqui, não tem nada a ver. Então sai, sai, porra, sai daí e vem pra cá, o foda é esse, velho, na moral, o Bloodborne podia botar pelo menos uma, uma maneira melhor de sumonar, velho, esse negócio de tocar sino, espera o outro escutar o sino, vai tomar no cu, bota a porra da side mesmo. Que que você sai, né, velho? Sai, pode crer, sai, bem melhor, velho. Pô, Gerardo, a gente tá dentro do teu microfone aí que tá meio estourado, tá sei lá. Melhorou? Só uma melhorada aí, tá meio geânica, o microfone. Brincadeira, filho da puta. É, esse negócio de estourar, não, pô, já, já, nossa mãe, nem fala não, que aí me emociona. Filho da puta. Como é que você pode, a palpita, podia ter tudo e é um cara fiel ao pai dele, né, velho, cara? E o vídeo do áudio do pai dele que ele mandou, Geraldo? Não, aquilo ali eu ria tanto. Aí você descobre, você descobre de onde que o Victor é assim, né? É, essa data, essa pantalha. Deixa eu ver se eu acho aqui, velho. Deixa eu ver. Cadê o Manu? O Manu não entrou aqui, não? Já não, tá aí, deixa eu ver se eu acho o áudio dele aqui. Aqui, Caraca, imagina, o Victor é muito de boca, imagina, imagina conviver com o pai dele. Roda, não, deixa eu se ligar aí. Deixa eu mostrar o no trânsito, aqui no trânsito. Cadê ele? Porra, vai andando, porra, vai andando, do caralho, não é feito, entra, porra, Zé Buceta. Vai andando, caralho, vai andando, todo mundo entra na frente dele, vai tomar no, o preço da pôr, é garrafa. Deixa eu entrar na frente, depois do sinal, Zé Tabaco, Zé Buceta. Oxi, você é mané do caralho, né? Oxi, velho, É foda, velho, o Coroa fica muito nervoso, porra, dirigindo e no trabalho, trabalhar com ele é sinistro, se o cara não tiver cunhão, você é um cara calmo, sério, você é um cara calmo, não é? Em termos aí, eu sou o puto da vida mesmo, eu me exteço fácil, tá ligado? Também? Eu tenho que ter paciência, velho, porque o bicho é nervoso pra caralho. É mesmo, é paciência, eu tô vindo aí, mas isso é ruim, quanto ele tem? 54, se não me engano, é uma parte perigosa, cara, vai me partar aí, de boneira. Você nem me dá direito, esse é que ele nasceu em 59. Você é meciu, né? Vamos pegar, vamos matá-lo, vamos fudê-lo, vamos fudê-lo. Assim, é bom deixar o oco, né? É mesmo, alguém tem que deixar o oco nele. Eu fui tentar aqui, e foi 50% do HP. Ele tá pior do que a gente da última vez, velho. Vou tentar deixar o oco nele. Ah, o HP dele não... Sabe o que eu acho que é isso? Eu acho que é essa... Tô te falando. Essa atualização piorou os rossos, tô te falando, velho. Eu tô achando que ele tá um pouco mais nervoso, o HP dele não quer descer não, velho. Caralho do céu, ele tá zoeiro, amigo. Caralho, que isso? Já era, um já era ali. Morre não. Caralho, ele quase que... Que foda o esquema aqui, velho. Sai, 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 eu volto ao mundo, amigo. Que pariu, velho. Eu quero deixar o oco. Deixei. Deixei o oco. Viado. Ué, não pegou não? Pegou não, porque o viado deu um tiro, velho. Ah. Não gasta a bala não, amigo. Relaxa aí, espera. Espera ele chegar na face do sataná, que a gente dá o tiro com o medula óssea, velho. É, um já era. Caralho, pensei que o Geraldo ia morrer, doido. Peguei ele, peguei ele, é o oco. Não. Vamos, vamos só aqui, ó. Um corre para as costas. Capeta do céu, rapaz, ele finge que vai bater num canto, ele roda. É um cara de siga, esse filho de rapariga, velho. Deixa ele sair da parede, tá complicado na parede. Caramba, velho, ele quer matar o Geraldo. Ele quer foder alguém, quase que ele me fode. Ai, não, velho. Sai daí, Manuel, sai daí, amigo. Volta. Que gay, velho, ele matando aqui, velho. Que da mãe, velho. Cara, doido agora, talvez o nego doando. Tá louco, ele tá louco, velho. A galera tá que nem uma raqueta, pulando que nem pipoca, amigo. Caraca, esse bicho é o capeta, minha mãe. pô, pra ele, velho. Esse bicho tá doido, velho. Ele vai ser engraçado, vai tomar no cu. Vamos pra isso, velho. É bom parar de fazer isso, velho. Caralho, vai embora. A barra da peste, meu amigo. Caralho, não dá pra correr não dele não, ele tá louco, ó. Ele tá no patamar diferenciado, velho. Que negócio aí, isso é NMG+, né? NMG+, velho. que porra é esse aí que eu tô jogando? É o satanás aí? Imagina, velho. Tô jogando o podipipipipipim, amigo. Tô dando no adiputão aqui, isso vem no magia, pra nem saber. Pode, bota pra bombar, desde que ele morra. Eu só quero que ele morra, não pode, pode jogar até o inferno nele. eita. Eita. Já desencanei o bicho aqui já. Eita porra, ele quase me pega, amigo. Tá tirando conta da magia aí, ô. Eu tiro só o 400. Tá bom. Caralho, mas desse jeito, amigo, tem que tirar mais. Tem que matar ele, velho. Nossa, ele nem virou nesse mapa ainda, velho. Nem virou. na hora do oco, amigo, na hora do oco, amigo. Sai pra cá, sai pra cá, sai pra cá. Eu tô vazado, vem pra água, vem pra água, vem pra água, vem pra água azul, caralho. Só não vamos morrer, a gente consegue. Quer dizer, eu não vou dizer mais isso, não, isso para a vez. Eu também não digo mais, não. Vamos jogar, vamos jogar, amigo, vamos ver o que é que vai acontecer. Todo mundo com medo de chegar nele, velho. Do jeito que ele tava na primeira fase, mas ainda é segundo agora, velho. Morrer. Vai tomar no cu, meu irmão. Filha da puta, velho. Mano, agora só eu e tu, velho. Tá ligado que deu merda, né? Caralho, do céu, ele tá louco. Pronto. Caralho, rapaz, então, volta essa tapera dele. O que que é dar pé? Tem que dar tiro que machuque, meu amigo. Eu tô tentando acertar o pé, velho. Caralho, eu fui tentar deixar o oco. Ele tá ligado, ele tá ligado no oco. A bala não consiga acertar nele, não dá nem para atirar nele direito. Eita, 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 caramba, eu vou correr, eu vou correr pra água, eu vou correr pra água. Eita, vai me acertar, vai me acertar, eu morri. Brincadeira, velho, vai tomar no cu, Manoel. Velho, eu tô fora d'água, velho. Tá fora d'água. Não tem muito o que fazer aqui não, bicho, eu tô fudido. Caralho, o bicho tá louco. Olha pra isso, velho. Acabou o HP, amigo, já era. Fudeu. Eita, me bateu, eu fudeu. Ele tá zoeiro, ele tá zoeiro, velho. Olha pra isso, ele tá brincando de skate, velho. Bicho, tá capeste. Capeta, ele me pegou, no meio do desvio, doido. Mas ainda durei, boss fight, velho. Tô ligado, peguei a malícia aqui já, amigo. Eu peguei a malícia, hein, é só ir pras cochas dele. Mas o problema é quando ele fica muito doido, né, amigo? Ele bate skate, ele corre, ele pula, ele dá o 360, ele rodopia, dá o pulo do Massupial, é a peste, velho. Dá. Dá pra aguentar não, com o rapaz desse não. Mas eu acho que a gente tem que jogar pra tentar passar o máximo de tempo vivo, e não tentar tirar o HP dele, porque se eu morrer, lascou, velho. É verdade. Já toquei, já toquei o sino. Amigo, o problema é ficar vivo, porque, você entra aqui, você entra fragilizado. O problema desse voz, velho, é que você consegue tirar um HP bom dele, tá ligado? Aí você acha, você fica, porra, eu tô do caralho, eu tô zoeiro. Aí na verdade, quem tá zoeiro é o bicho, que deixa você com a esperança, e tira. Aí a pior coisa do mundo, é quando você acha que tem esperança, tá alguma coisa, e perde. é que nem uma transa, você acha que vai transar, e no final não transa, tá ligado? É, aquele coisa interrompido. Frustra uma pessoa, isso aí, velho, é foda. Você levar o bicho. Você tá todo preparado, né? Porra, você fala, hoje eu vou meter o bicho. Você dá um fight com a mulher, e de repente acontece o pior, dá o chapu, a mulher vai cuidar do filho, sei lá, você tem que fazer alguma coisa urgente, aí você fica com aquela, aquela merda. É foda, amigo. Não, mas esse bicho aí, é zoeiro, esse bicho aí. Tá foda, amigo, eu já peguei a malícia aqui já, já pode botar que eu sou profissional, se eu tivesse mais HP, eu matava. Esse é o problema seu. Não, se eu tivesse mais potes de HP. peraí, peraí, eu botei um sino aqui, eu botei um sino aqui, você vai ver, eu vou curar todo mundo agora, beleza? Boa, amigo. Mas demora muito pra, pra castar a maíra. Não, é só você vir pro meu lado, você tem que vir pro meu lado, quando o HP estiver melhor. Vou ficar, vou ficar grudado nas suas costas, filho, por trás de ti. não, não faz isso não, quer ver isso aqui, filho, ó, ó, ó. Aí você fica perto de mim, eu erro pro seu HP. Gente, se ele joga potes de pilim-pim-pim no ar, que fofo. Ô, filho da puta, puxando o elevador, hein, viado, quer consertar, é? Eu faço o que eu quiser. Que isso, Manoel, fica nervosa, não, ó, tá. O Manoel é, é assim mesmo, hostil, é uma bicha hostil. Por que você fica fazendo esse gesto de viado aí, cara? Que porra de viado. Ele quer atenção, pô, tá ligado como é. É porque a minha personagem tá grande, ela pode ser. Você tá com carência anal, Manoel. Ele quer uma massagem na próstata, aquele Lady Scrooge que é bom, né? Ele quer o Kid, velho. Aê, de saliva, filho. Pô, vamos lá, hein, a malícia é não apanhar no começo e ficar nas costas no final. Se, aí você se liga, eu vou curar, quando tiver tudo na merda, eu curo, mas gasta a bala, tá? Gasta 6. Pega a bala emprestada, pô. Uuuuh! Nossa. Caramba, o boy tá bugado, pode tá bugado. É isso, velho. Não disso não, velho. Tá pior. Desbolou. Ah, eu não consegui acertar o bicho, velho. Pega ele. Tá pior, não é possível. Não é possível, velho. Uuuuh! Que isso, velho. Fui pra deixar o oco, mas não deixei não, ó. Tá complicado, velho. Ele tá... Ele tá doido, ele tá zoeiro, velho. Caralho, tá bugado a parada. Sai de aí, sai de aí. Caralho, ele tá louco, morri. Morreu. É. Manoel voltou pro mundo, velho. É, minha conexão deve ter dado um problema, mesmo que ele tava meio bugado. É. Ele tá me matando aqui ainda, eu já fui embora, mas ele tá me matando. É, porque ele não gosta de você não, é o jeito, né? Tá ligado que ele tem uma rixa contra você, né? Ele quer lhe foder de qualquer custo. Já toquei o sino, amigo. Rapadura é doce, mas não é mole não. É, amigo. Pois é, o Lauren. Você tá travado, você chega num ponto do jogo que você não sabe o que faz, porque aí de um lado é o Coy, do outro lado é o Lauren, e o outro é o cachorro guardião da dungeon, aí você fica como? É, o Cão de Guarda também, o Cão de Guarda é muito chato. Mas vai ver esse HP seu aí, Deus livre. Eu não HP sem eu sofri, velho. Ô, Vitor, teve um inscrito, teve um inscrito teu que deu uma ideia legal, velho. Tu vai tentar fazer, live de fim de ano, a live de fim de ano, tentando matar o Coy, pode ser, velho. É, sumando, é, farma é um monte de inside, e aí fica pedindo ajuda dos inscritos aí, eu acho que é uma boa ideia, velho. Até porque esse cara parado esse negócio aí, ah, esse cara é muito ruim, esse cara é muito ruim, tá ligado? Ah. Vai ajudar, bandido, eu quero ver, na hora todo mundo, todo mundo fala, é o que eu mais vejo, esse cara é muito noob, esse cara não sei o que, agora jogar que nem eu jogo aqui, botar o personagem que nem eu faço, ninguém faz, porque ninguém morre nessa porra desse jogo também, né? Ah. Os caras vai lá e mata de primeira, mata na mão ainda, joga o controle no cu e ganha dos caras tudinho. Ah, eu sou foda, o meu cu joga melhor do que vocês, já dá uma puta. Só vi um fazer isso, aquele Lobo, velho, mais ninguém. Quem que jogou o controle no cu? Só vi o Lobo fazendo isso, mais ninguém. O Lobo, o Japonês? O Lobo Junior, é americano aquela porra. Só vi ele fazendo isso, ele matou o Costa, o Pelley no NG, mais quatro, só com a mão. Mas o cara, mas você tem que dar um crédito, não precisa nem dar crédito a ele, velho, ele joga isso, vinte e quatro horas por dia. É, ele faz isso com todos os jogos, Dark Souls 1, Dark Souls 2. Dark Souls 1, ele fazia speedrun todo dia, Dark Souls 2 é a mesma coisa, aí Bloodborne deve ser a mesma coisa, tá ligado? Não, Dark Souls 2, ele matou todos os bosses em Dark Souls 2, sem, sem, sem arma, sem nada, eu nunca vi aquilo na minha vida, não. Toquei o sino já, o PD, zerou o Dark Souls 1 no escudo, matando os bosses no escudo, bêbado ainda. Mas isso aí é o seguinte, isso aí é de cem, de um milhão de pessoas, uma, duas, são cem, o resto não são, essa DLC realmente ficou absurda. Eu acho que o PD, quando o PD tá sóbrio, ele joga mal, mas quando ele tá bêbado é a peste, quando ele tava sóbrio, ele sempre morria nas lives dele. Ah, então quer dizer que ele sempre, joga bem, né? O efeito dele é a cachaça mesmo. É, ele sempre joga bem, porque ele tá sempre bêbado, né? Eu sinceramente, esses bosses aí, põe qualquer, qualquer boss da série só no chinelo. o Costa não, tá nesse snap aí, véi. Tá botando, tá descendo a galera, tá descendo a lenda, o boss tudinho, véi. Tem jeito não, véi. Esse Manuel tá cheio de graça, né, cara? eu penso que ele quer dar o cu, mas não tem quem como, né, foda. É, vou dar uma, vou dar uma, vamos falar que de bengala dá um incerto em Recife aí. É. Pra rasgar logo ele, fazer a massagem na próstata dele, na bichinha, véi. Olha lá, já tá na posição do poquete, vida. E ele tá, ele tá em cima do botão, véi. De rapariga. posição do poquete, filha da puta. Sai de botão, viado. Sai de botão, sua bicha. É um viado. É, pode, ele tá assim, que ele quer chamar a atenção do pai dele, pô, minha atenção, né, menino quando tá assim hostil é porque quer atenção no paiinho. Pode falar, filho, eu vou, eu deixei o dinheiro na cabeceira da cama, véi. Sua mãe nem entregou, não? Subido, morre não, véi. Amigo, essa coisa aí, eu tento não morrer, amigo, é que nem os caras chegam pra mim no vídeo e comentam, é tenta não morrer, semizinho. Pô, mas não dá, véi. O cara vai matar. Olha só, ele, ele, ele olha pra mim, bate em outro, é a peste, véi. É o, uhul. Pai, a variedade de arma que a gente trouxe nesse bicho aqui foi manta, nenhuma funcionou, véi. Eu usei todas. cabeça. Nossa senhora. Eita ferro. Tá louco, véi. Eita que pariu, véi. Ele tá, ele tá, de uma maneira impulsivo. Pô, véi, tu tirou o meu parry e ainda fez apanhar. Game horrível. Eu morri, esse doido. Eu morri também, véi. Não acredito, véi. É um porrito, meu. Obrigado, C.J. Nem morri também, essa porra, o ioyou dele bateu no meu pé. Vocês são os filhos da puta, os ajudantes do caralho. Geralmente, o cara tem um time entrosado, os caras se complica, véi. Os caras se matam jogando, é foda, mata o outro, Você tem um time que você merece. Eu quero saber de uma coisa, imagina só, eu fosse um time profissional, vocês dois, no time profissional, que merda que ia ser. Toquei o sino, toquei o sino. Nossa senhora, cara, tô chorando. Vamos jogar entrosado, vamos jogar entrosado, vamos fazer a estratégia o seguinte, um chama atenção e os outros dois batem, tá ligado? Aí depois fica fazendo esse rodízio, o que tá chamando atenção não bate, fica lá com cara de cu, esperando ele bater. É, que é uma estratégia boa. Fica só no desvio e os outros dois vai ter a oportunidade de dar lapada, né? Isso até chegar à segunda fase, né? Quando chegar na segunda fase, é cada um por si, né? É cada um por si. É cada um por si, tenta ficar vivo e bater. É o máximo que pode fazer é esse. O sino já, o sino já tá tocado, o sino pequenino de Belém, hein? Já nasceu, God Menino. Rapaz, eu tô com a, eu tô com o capacete mais forte do jogo, a armadura, a armadessa, a arma mais forte, a arma mais forte de força, puta que eu pariu, cara, cara, porra, tá foda. É humilhação, amigo. Foda, tá foda. E aí você olhar a porra do cara matando nível 4, essa porra, que filho da puta, na mão ainda, viado safado. Ó o pai, isso o Manoel, como é que ele fica fazendo, velho? O Manoel é uma bichona, velho. Ô bicho, tu tá carento, tu tá carento mesmo, não? Tá prestando atenção, vou te dar um gato, velho, pra tu ter, pra tu ter sete vidas pra cuidar, dar atenção em tudinho, velho. Eu já tenho 14, já se for assim. Você tem gato em casa? Tenho dois. Onde deve ser a empresa elétrica vai passar aí, filho. E o Cervi, tem? Tenho não, meu pai não gosta de criar bicho, não. Eu sei, mas ele não te criou. Depois você manda uma passagem de avião aí que eu vou pra ir. Brincadeira, amigo. Tem gato? Uma vez eu criou até na Jura, quando eu era pequeno, velho. Ô senhor, tá equipado. É sério, ele cria ali no banheiro aqui no banheiro de casa, velho. Ele ficava lá andando, peregrinando, que nem um imbecil. Não, seu pai, se tiver um cachorro em casa, ele mata. Eu lembro uma vez que eu comprei um casal de periquitos, aí eu mandei cortar as penas das asas pra ele não voar. Aí eu criava que nem pirata no ombro, velho. Aí meu pai descobriu, ficou bolado e mandou devolver. Seu pai não gosta de caçal, não, não. Não gosta não, velho. Eu não entendi como foi que ele te criou, então você não gosta de animal. se acurrar se ele vir de animal, né? Não gosto, amigo. Tanto é que a minha mulher é uma cachorra, né, velho? Minha Marilene, né? Peraí, pouquinho, dá uns três segundos que eu vou dar comida no meu Rottweiler. Bota a pôr dos docinhos pra tocar aí, filho. Dá você, pô. Três segundos pra dar comida pro Rottweiler, acho que ele não vai voltar nunca mais. É, é desse jeito, né? Acho que ele vai alimentar o Rottweiler mesmo, o alimento vai ser ele. O jeito que eu acho é zoeiro. Falta sem um braço aí. Eu já tava tendo de fome o dia todo aí, velho. Acho que passa o dia sem o meu cantar. Foda, amigo. Pronto, já voltei. Até agora, nada? Até agora, nada. Porra. Manoel, já tá aí? Já tá aqui, já. De joelho. E não é pra rezar, não, filho. Até ajoelhado não é pra rezar, não. Opa, aqui o banal Entrando dentro de você agora, com o meu machado. Rapaz, é mesmo, a variedade de arma foi foda, tá parecendo... não fala não, não fala isso, Nem me fala isso. Tá ligado, hein, Manoel? Ajoelhou e não é pra rezar, não, né? Manoel, você tá cada dia pior, né? Eu tenho um contato com o Kid, eu vou te botar na mão. Você ficar como? Daquele jeito. Ai, essa no vídeo vai ser muito massa, amanhã eu quero ver isso, cara. Eu e o Manoel morrem ao mesmo tempo. O de amanhã, o cachorro do... O de amanhã, que hoje, é o ontem do amanhã, né? Ah, pode ter. Amanhã é o cachorro, né? Amanhã é o cachorro. O cachorro ficou, eu achei que ficou uma bosta naquele vídeo, mas uma galera tá acompanhando minha desenvoltura no jogo. Sim, vai fazer, vai fazer a... É, o cara que ele... o cara que ele locar, os outros dois batem, tá ligado? Pronto, agora... O problema é esse. O problema é que ele nos derra, velho. Ele loca, ele loca, velho. Ó, ele tá locado em mim, pode meter o bicho nele lá. Uuuuh! Opa, acertei o Oco, deixa eu acertar o Oco. Acertei não. Ele tá ali empolgado aqui. Vai, Dali. Agora vai rápido. O Oco! Fica separado, a galera fica separada, uma distanciazinha dele aí. Corre. Filho da puta. Quer se garantir do patiador de pizza aí? Isso, laço. Eu sei com essa porcaria dessa arma aí. Eu nunca vou tá viva ainda, né, viado? Essa arma aqui, eu tenho que bater e... chivar. Ai! Deixa o Oco! Deixa o Oco! Eu tava com a arma do irmão, tudo bem. Vai, dá-lhe agora, dá-lhe, dá-lhe. Aí, Vitor, acerta aí, vai. Aí, o Oco! Vamos só nessa marotagem aqui, amigo. Quando ele olhar pra mim, deixa o Oco nele. peguei ele, peguei ele. Peguei ele, eu sou foda, velho. É, bata a palma no meio do jogo mesmo, filho da puta. Eu sei que é isso. Sai daí, sai daí, sai daí que ele tá zoeiro. Fica separado, fica longe, fica distante um do outro, velho. Não brinca, não brinca perto não. Pronto, agora eu vou lá e deixo o Oco nele aqui, ó. É, foi isso aí. É, vai na onda, volta ao meu. Foi longe, hein? Opa, acertei. Acertei, não, viado, bicho. Ele inclina, ele roda, tá ligado? Ele vira o cu pra outro lado, amigo. rapaz, faltou pouco. Isso. Pouco affect. Rapaz, é saber que agora a gente já chegou na segunda fase dele uma vez só. É, amigo, é o que dá, né? Esse bosta tá pior depois da atualização. Esse bosta tá pior, velho, minha filha tá pior. Eu tô com o Manu aqui, ó, tamo tranquilão, ó. Ah, sei. Já tô até aqui. Caramba, você é um infeliz, ó. Peguei ele, peguei ele, vou pegar no Oco. O outro não acerta o visceral dele, nem a pau. Agora foi. Ó só. Fica só na distância aqui, ó. Fica na distância. Vai, acerta agora. Como? Porque ele tá louco. Será que eu acerto? Acertei. Caramba, é perdi, velho. Acertou não. Reclinou, reclinou. E foi quase hit kill. Se gosta bem, é muito hit kill. Capita, quase pega, amigo. Faltou um, um couro de sapo, a forma. Não brinca não, não brinca não. Não tô brincando não. Peraí. A gente quase que não pegava de novo. Cuidado aí, cuidado aí que ele quer te foder, Manoel. Olha, acertei de novo. Então, então, então. Porra, quase pega, velho. Não pegou não, bicho. Virou, virou bicho, virou bicho. Apaga, apaga, vamos para água. Agora é uma mão, espalha de uma mão e foda-se. O suvaco tá suando, amigo. O calor tá foda. Tô até gravando de cueca aqui, velho. Eu não tinha percebido que o estágio dele chove. Eu não tinha percebido isso mesmo. Quem é que vai ligar pro negócio desse, porque o cara tá se fudendo, velho. Ele é viado, viado liga pra essas coisas. caralho do céu, rapaz. Pega ele, manoel. Pega ele que ele tá zoeiro. Ele quer me fuder. Enche o HP aí, enche o HP. Já enchi, filho. Não fica no canto da tela nova e mais pro centro pra não ficar preso. Pô, se acerta aí, acerta aí. É um fresco, caramba. Vai, acerta aí. Você não é o cara que tá zoeiro? Rapaz, nem desviando, pô. Dá desviando. O cara me acertou, velho. Acaba tá diferenciado, meu irmão. Tá, pico? Oi? Tá, pico aí? Já acabou, amigo. Eu quero queimar o quê? Tem que fazer muito não, amigo. É só tomar no cu mesmo. Não, mas esse transamento foi legal. Só precisamos de três, né? É, mas um cara aí ficou bom, pico. A gente tá no dois com o boy zoeirado pra três, né? Rapaz, agora acabou. Agora eu mato ele. Rapaz, essa conversa eu escuto, faz tempo, bicho. Não é com nada não, mano, eu não tô confiando não nessa sua conversa não. Rapaz, agora você vai ver, agora eu não morro. Aliás, eu morri só, ó, Manoel, você morreu mais que eu, rapaz. Rapaz, vocês, são os filhos da puta, rapaz. Me deixa sozinho no boy. Quem morre mesmo disparado é o Vitinho, né, velho? Rapaz, a maioria das vezes eu fico sozinho no boy, velho. Pior que você fica mesmo. É lógico, você sempre corre do boy, pô. Eu não corro não, amigo, eu sou sapiente, é diferente. Já toquei o sim, filhos? Tá sim, eu já toquei também. Rapaz, rapaz. O boy é foda, esse bicho aqui tá foda, ele tá pior do que das outras vezes, velho. eu acho que a atualização piorou nele, velho. Posso acreditar? Ele não tava assim, não. Rapaz, você pode voltar pro Loris, que de repente ele tentava de novo. Ó, eu acho melhor a gente matar o cão de guarda. Eu tenho que passar o grifo do cálice pra vocês ainda, velho. É, mas eu acho melhor de matar o cão de guarda, você ganha insight, ganha alma, compra frasco, entendeu? Porque... Não, frasco, o frasco eu tinha 600, né? Agora baixou um pouco. O Laurence e o Cor, sua mula, véia, temosa, você só vai matar se você subir essa porra dessa sua vitalidade. Não, o negócio, amigo, é a gente pegar o moveset do Cor, pelo menos do Cor, né? O Laurence a gente vê como é que faz depois. O Laurence não tem moveset, não é? É, ali você tá fudido, você não tem como correr, ele pula mesmo, ele pula, dá o 360, ele corre, ele dá o caralho, ele pula que nem goleiro, é foda. Ô, agora é o Gerardo. Ele vai fazendo, ele vai vir de posição também, vai vir de bruxos, que eu não vejo isso. Viado safado. Vem pra cá, Manoel, porra. Tô aqui aguardando vocês. Em cima do botão, rapaz, dê pelo menos uma canhãozada nele, véia, usa aquela, aquela putaria lá. Vocês estão flutuando aqui pra mim, véia. O que? Doideira, o elevador chegou depois, vocês estavam flutuando. Vai, viado. Os caras querem ser Manoel, os caras querem dar o cu mesmo, né, véi? Não, E aí, Manoel, eu vou só influenciar na geração. Amigo, amigo, não. Manoel, é pior que o Restart, amigo. Nossa senhora, agora você vai ver como é que eu pego, se é pior que o Restart. Foda, véi. Difícil ser pior, hein? O cara, o cara vai fazer um show, levou uma pedrada no meio da cabeça, amigo. Só pra ficar zoeiro. Eu gasto aqui dinheiro pra comprar papel pra você. Ué, foi isso? Que isso? Ô, gente! Que doideira foi essa, o doideiro? Que isso? Você já me errou. Que isso? Que isso? Não, cara, eu não estou ainda não, véi. Você já me errou, véi. É. Que isso? Caralho, véi. Meu irmão, vai pra água, vamos pra água, porra, vamos pra água. Vamos pra água, vamos pra água, não dá não. Que isso? Isso aí só acontece. Que isso? Eu falo que esse boss, eles atualizaram esse boss. Tá doide, tá doide, meu irmão. Isso, ele já virou, véi. Que isso, véi. Você já tá doido aqui, véi. Nossa, ele já virou, que isso, véi. Essa aí, véi, essa seu canal, essa aí, tem que bombar. Caralho, vai embora, vai embora, vai embora, que ele tá doido. Pô, essa aí eu não esperava não, véi. E agora, ele usa o patinho, né? E o pior, ele chegou intimidando, né? Já chegou zoeiro, ele já chegou doido. Pensa senhora. Se a gente não tirava metade do HP dele, desse jeito, imagina agora. Que é isso, véi. Essa eu nunca vi, né? Primeira vez. já dei um, já dei um aprendizado aqui, ó. Caralho, mano, ele tomou no cú, dá no bagulho, véi. Ele não toma, ele não toma oco mais não, que a gente tá mistando. Toma sim, tem que botar mais duas mãos. As duas mãos, coisa aí, não tem uma mão. Caralho, não tem como não, ele enlouqueceu, até longe ele bate em mim, véi. Essa eu nunca vi não, essa aí eu nunca vi, ele já virou. Rapaz, a gente não tinha como matar ele não, a gente não tira metade, o HP dele fica da metade, assim, a gente não consegue tirar, imagina todo. Ô véi, eu acho que ele falou assim, quer saber do negócio, eu vou logo arrumar. É, eu vou botar pra fuder, quem mandou os caras querem outro boss? Eu vou fuder, tem que ser fiel a mim, tem que morrer aqui, só aqui. esse eu nunca vi seu nome, essa aí você pode botar embaixo aí, na chamada aí, porque essa aí... Essa aí foi doido mesmo. Essa aí eu nunca vi não, o cara já entrou na segunda fase, aí não tem jeito não. O cabajá entrou zoeiro, ele não esperou muita coisa não, ele já estava meio bolado. Eu vou lá pra esses caras aqui, estão sem futuro. Eu e o Alisson, esses caras já estão enchendo o meu saco já, eu vou começar a matar logo de mim. É, eu vou logo intimidar. É, eu tô muito chato, os caras já vieram aqui, a gente se vê. já toquei o sino já, hein. Nossa, eu tô besta com isso aí. Eu nunca vi não, lugar nenhum. Tá vendo, só acontece merda comigo, vai tomar no cu, eu tenho uma sorte na pôr pra essas coisas. Que isso, eu nunca vi isso não, sinceramente. o cara só pode carregar 20 itens de cada um no inventário. Não, é. É, depende, se você botar alguma runa, pode aguentar. Ah, não, é só pra tirar a runa, só pra ter noção. No máximo, você pode carregar 25, se eu não me engano, mas depende da runa. Isso, depende da runa. Não, se você botar todas as runas de item, o HP, você pode usar uns 30 e tanto, né? Ah, sim. É, é. É, é, viado. Se não tá na badalação, amigo. Pô, amigo, mas de um modo geral, é, o servidor, o servidor melhorou muito, porque antigamente, você lembra que não tinha nem jeito. Rapaz, hoje eu não... Falando nisso, falando nisso, eu sou da runa da corrupção. Qual que é a sua runa? Eu tô usando nenhuma não, pô. Ah, por isso que, a minha runa que eu tenho também, da corrupção, eu tava fazendo PVP com o Manuel hoje, e tava ruim pra caralho, pra sumonar, véi. É, tem que ser, você tem que tá com a runa do resplendor, e a gente com a corrupção. Porque é rival. Eu tô ligado, não, a gente tava fazendo isso, pô. Aí, eu tava matando ele, pô, eu tava ganhando os insights, massa. Aí, porra, mas de qualquer jeito, tava ruim pra sumonar, véi. Tava demorando demais. É, a Senna tava, tava trechada. A Senna é um lixo. vai dar um novo bicho. Que isso, cara, essa eu nunca vi não. Ô, Vitor, só pra gente ficar feliz, quantos insights você tem? Eu tô com 23, filho. Pô, até que tá ruim não, É, até que ainda tem esperança, né? Tá ruim não, hein? A mulher badala, o sino sinistro, hein? Pô, eu não fui sumonado até agora, pô. Eu sei que o sino já tá pegando, o sino já tá rolando aí, O Manu já entrou aí, você? Não, ele tá no meu mundo aqui, ele tá no elevador. Subindo e descendo, tem um, um corno. É uma bichona, né, véi? Ô, bicho, tu não trabalha todo dia com o elevador, ele já fica brincando no jogo, Não tem o que fazer, não, é? É, porque fica com os menininhos no elevador. Aí não pode operar o elevador nesse momento, filho da puta. Pula, pô. É, vou pular, vou pular na sua mãe. É isso, bicho, violência. Ah, tá nervoso, né, cara, eu posso. Amigo, eu tô suando, eu tô do caralho aqui, eu não posso pegar o aconcionado. Eu tô suando, eu tô com dois ventiladores aqui, entendeu? É só você não, você acha que é bom você ficar morrendo toda hora por causa dessa peste aí? Porque o amiguinho não faz uma, porque o amiguinho não faz uma, uma build que preste, né? Ah, não, é verdade, ele é um lixo. Amigo, brincadeira, amigo. Quero ver, quero ver, eu já falei, eu e o Manuel ficam conversando sobre você, você tem que aumentar essa vitalidade pra você matar esses dois caras, e mesmo assim, ô, o Manuel é o viado. Ai, filho da puta, sai daí do botão, filho da puta. Você, o Manuel tá doido pra dar o oco, véi. Não tem jeito, né, cara, eu não posso aliviar ele não, você tá perto aí. Não, deixa ele aí, ó. Ele, ele é daquele, ele é daquele jeito que bota caco de vidro no cubo pra machucar o pau do amigo. Cadê o Manuel falando isso? Tá lá embaixo. Você é uma bichona, né, véi, nossa. já do curso é criar, mas quando eu criei também. para. Para tudo. Ui, ploom. Amigo, tem que ser agora, véi. A gente tem que pelo menos não... Tá aqui, pô, do teu lado. velho. Ah, você tá indo, criantosa agora. Olha aí, louco. O bicho tá lá, ó. Agora ele tá do bem, agora ele tá do bem. É, tá do bem. Caralho, a distância do bagulho, véi. Eita. Nossa senhora. Opa, peguei ele. Vamos aqui, ó. Um fica na frente, o outro deixa o oco. Puta que pariu. Não morre não. Calma, relaxa que eu tô bem. Eu não vou morrer não. Agora eu não vou. Calma, eu não vou. Caralho, ele não pegou o perna não, não pegou o backstab não, véi. Agora a porra do... Ele tá louco, ele tá zoeiro, ele quase me pega aí, ó, na morotagem. Caramba, é, vai brincar com ele aí, Não tô brincando não, esse viado aqui. O HP da porra. O HP dele é muito gigante, véi. Esse poder acana aí, gasta bala aí, mano, ó. Qualquer coisa, gasta bala aqui, ó. Opa. É isso, ó. Não é até um sucesso. Pronto, ele tá expulsando agora com fogo. Ele tá louco, ele tá louco. Bora. Caralho, ele quase que me pega, amigo. Faltou pouco. Sai, sai, sai. A volta ao mundo aí. Não consigo mais acertar o bicho não, velho. Cadê? Deixa o bicho mesmo aí, pô. Ninguém consegue, amigo. Tomar outro aqui, ó. Então, quantos podem HP já, hein, Emanuel? Óbvio. É. Julgando pela situação, tamo fudido. Você com nove só? Eu tô com dezesseis ainda. Tô com dezesseis também, velho. Falando que eu não vou morrer agora, só não vou. Tô hiperconcientado. Já tô aqui, ó. Já deu dano cavalar nele, pra ele saber que o pai tá zoeiro. Poxa, Manoel, porque parou, hein? É. Manoel saiu. Obrigado, filho. Ele deve ter caído da conf, no mínimo. É, no mínimo. Fudeu agora, Gerardo, agora tomamos no cu. Foda. Vamos poupar, vamos fazer tudo pra não, pra não levar dano. Fudeu. Vamos lutar na maciota, amigo. Na maciota. Caralho, ele tá louco. Agora fudeu. Vem pra água, vamos pra água, amigo. Vamos tomar banho. Rapaz, essa terminologia não ficou muito legal não, mas foda-se. Nossa. Rapaz, foda que ele, quando ele desce de skate, é foda, velho. Capita do céu, rapaz, ele pulou na cara do caralho. Eu tô chegando, ele é muito lento, ele é muito rápido, velho. Tem que ficar na, na... Eita, pô, meu prestágio pulou, é pra desviar, imbecil. não sei nem o que é que tá havendo, amigo. Fica ligado aí, fica ligado, fica na proteção aí, usa aquela bola, aquelas baladas aí. E aí? E aí, é um caralho. O que foi, rapaz? O que foi? É foda, ele não enlouqueceu. caralho, velho. Ele tá de uma maneira que não tá dando pra suportar não, bicho. Manoel, viado. Eu caí, velho. Fazer o que, né? Tá merda essa internet, isso horroroso aí. Pô, velho, é a PSN, só eu não, é a PSN, então eu não tava... Não, não, a PSN é uma foda, só a internet mesmo que é uma merda. Até do Skype você caiu, então a PSN tá foda, bugando até o Skype, né? É verdade. Tem sentido isso, tem sentido. Liguei isso, liguei eu. Desvia sempre pra... Tomei no cu. Nossa senhora. Fudeu, é quatro potes de HP só. Eu tenho cinco. Agora aqui é só na equalização, ó. Nossa, ele não para, velho. Não dá, velho, não dá, ele não tá deixando ele chegar perto dele, velho. Caraca, velho. faz tempo que a gente não bate nele, velho. Faz, cara. Porra, que isso, velho. Que isso, surreal, velho. Bate nele agora pra gravar, isso tá boa. Porra, filho da puta, me fudeu. O que é isso? Já era, amigo, já era. Falei quando morri agora? Falei quando morri. O HP dele não desce não, velho. É o jeito, é ficar o vídeo por aqui mesmo, vai tomar no cu. Tá foda, tá foda. Esse bicho aqui tá foda. Mais um dia da novela, o pós e as tuas putinhas. Porra, rapaz, eu acho que ele tava mais puto do que com saudades, já satanizou como? Daquele jeito, se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira, se não gostou, pau no teu cu. Vídeos diários às 10 da manhã, isso se a net deixar. Baixem e instale nossa extensão do Chrome, assim você fica notificado na moral e curtam as páginas e entrem nos grupos, deixem de viadagem. Rapaz, as esperanças estão acabando, mesmo sem ter existido. Fodam-se.